O Erivelto, qual tipo de granito posso colocar em uma escada na entrada de uma casa? Na entrada da casa, depende se é uma entrada que recebe chuva, né? Em área externa, né? Área externa, ou se ela já faz parte de uma área coberta, mas protegida. Mas interessante pra piso, são sempre os granitos mais resistentes ou os que mancham menos. Porque piso, como a gente pisa muito com o pé sujo, o sapato sujo, a tendência deles absorverem sujeira e ficarem manchados é muito maior. Então eu aconselho um mais escuro, por exemplo. Mas na verdade eu não colocaria piso numa entrada, que é muito forte o fluxo de pessoas ali. Então isso pode fazer com que a sua pedra se desgaste com muito mais facilidade. Mas se você quiser mesmo colocar, procure um escuro. Ou um bom substituto aí, se você quiser, pode ser o Fugês. Existem Fugês em escadas maravilhosos. Ganilite, né? Também. Assim, questão de durabilidade, tem como fazer a impermeabilização tanto no fundo quanto a impermeabilização por cima. Vai deixar a pedra duradoura, independente da cor que você escolher. Eu pensei que a calícia ia puxar mais pro lado da estética pra ver o que que você tem pra compor aí, né? O resto do bifo, parede e tudo, né? Pra ver o que que a cor ia ajudar. Mas assim, questão da cor, do material, independente da cor. Se você impermeabilizar tanto ela por cima, tanto por baixo, a pedra, ela sendo uma área externa ou interna, você vai ter um bom resultado. Porque é um material resistente, é um material bom sendo bem aplicado, né? Mas mesmo com a impermeabilização, você passando ali em cima de aro, você desgasta aquela pedra. Sim, mas aí você vai deixar mais durável. Por exemplo, de uma bancada, é isso que eu quero dizer. Que uma bancada, como você não pisa, não tem esse desgaste de pisar do peso do corpo, num sapato ali, passando todos os dias, é isso que eu quero dizer. Essa é a durabilidade. Você diz do granito. Isso, do granito. Mas se a gente for pra ver, shopping é granito. E é fluxo, alto fluxo de gente o tempo inteiro. Muitos detalhes de granito. Então, assim, soleira, soleira. Toda porta tem soleira e você tá fazendo o dia inteiro. Tem várias aplicações, exatamente. E falando também, se você for usar ele no mar externo, procure usar o granito sem ser polido. Procure usar o granito levigado. O motivo dele ser levigado, porque ele vai ser antiderrapante. Então isso vai te dar muito mais segurança andar em cima dele. Exatamente. Isso é o mais importante de tudo. Ser levigado ou até dependendo do rústico mesmo, né? Que ele não possui nenhum tipo de polimento, que é o bruto. Isso é muito importante pra questão da segurança, você não escorregar mesmo. Exato.